Tem coisas que a gente não pode mudar Perguntas perdidas pelo ar Como o frio, espelho d'água envolver Você, se a vida resposta já não tem A gente precisa confiar Sem ter medo de abrir o coração Se o mar se agita e o seu barco está deriva Feito em pedaços, ele vem e acalma a tempestade Basta acreditar Sim, ele cuida de você Com tanto amor que não dá pra medir Vai lhe mostrar que o céu Jamais deixou de ser azul A brilhante estrela da manhã De enxugará dos olhos toda lágrima E então vem e descansa em Deus Tem coisas que a gente jamais vai saber Respostas perdidas pelo ar Como o espelho a refletir Ou esperar em Deus Se a vida resposta já não tem A gente precisa confiar Sem ter medo de abrir o coração Se o mar se agita e o seu barco está deriva Feito em pedaços, ele vem e acalma a tempestade Basta acreditar Basta acreditar Se ele cuida de você Com tanto amor que não dá pra medir Vai lhe mostrar que o céu Jamais deixou de ser azul A brilhante estrela da manhã De enxugará dos olhos toda lágrima E então vem e descansa em Deus E então vem e descansa em Deus Melodia ao vivo